Nas pontas dos p******os O ano novo de chaxi O ano novo de chaxi O que tá fazendo aí? Merda nenhuma Seja mal educado Você deve tá sentado aí com algum objetivo Eu tô sentado com c**** Tá frio né? Claro Cê tá tremendo? Não, não E tá sem agasalha? Claro Você parece um aparelho quebrado Quer que eu responda? Porque tá muito frio pra tirar as mãos dos bolsos Nesta noite se acaba o ano E o que te interessa, ei? Chaxi Você sabe qual é o melhor remédio contra o frio? O calor. Você tem razão Você gostaria de ter dinheiro pra sear esta noite? Cis. Pois eu também Não vai me dar nada de natal? O natal foi na semana passada? Sim, mas é que não interessa Tama. Não vai me dar nada de ano novo? Toma. E o dia de santo reis? Conta chaxi. Não! O meu cofrinho tem mais dinheiro do que o seu Meu cofrinho tem a forma de um porquinho Você não tem nada de porquinho Não interessa Você é um porquinho que nunca toma banho Ah, sim. O seu madruga disse que é É por isso que não toma banho Eu só não tomo banho com água quente Só tomo banho com água E se duvida vem a sábado a minha casa Como pode né? Quem é? Eu Quem é eu? A xuxa do 71 Que bosta hein? Eu não sou nenhuma xuxa do 71 Então eu me enganei de casa, desculpa hein Não, aí é o 71 Só que eu não sou a xuxa do 71 Do 72 Do 70 Mil Do 78 Licença A minha mãe mandou perguntar se a senhora Não quer passar a noite de ano novo na minha casa? Mas é claro Ela disse Convida toda essa gentalha Hua hua A madruga também vai, viu? Estarei lá pontuamente Olha o yeto mil Já me deram Mais de oito mil E se eu quiser roubar seu dinheiro Que quebra a cara Você me queda a cara E eu digo pra minha mãe não convidar você pra cheia hoje na minha casa Ela me convidou pra cear? Se isso... Como é que não vai poder ir da minha casa na despedida do ano? Ah, dona Florinda, é que... Eu não quero! Ah, mas é que... Depois da tijolada que levou do chacho... Não é isso. Então o que que é? É por causa de... Merda nenhuma! Eu já tenho a solução para que o seu Madruca participe da ceia de ano novo. Dona Florinda, oferece a ceia. E o senhor, oferece a casa. Olha a chacha. Você não deve ter vergonha de cobre, chacha. Não estou chorando por isso. Então por quê? É porque eu prendi a minha mão aqui na porta. Ah, boa, boa. Olha o que encontrei, esta aqui é da boa. Isto vai esquentar. Vão dar seu Madruca. Aceita um golinho? Eu tenho vergonha. E olha, eu lhe garanto que está tudo líquido. Chega, 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 chega. Aceita um golinho? Vejam como deixaram o chacha. Seu Madruga. Ordem! Ordem para comer. Colhem-se, colhem-se, colhem-se. Vocês me deixam gay. Um ano mais, um ano mais, que todos tenham felicidade.